Música Sua graça e sua energia é a coisa mais linda pra ver surreal Quando é que tá nessa pura harmonia, crime e contagio eu não me sinto mal Não é espaço pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Desbarro no seu olhar, quase morri de amor H.D. Camiflade Tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá, movimentando, tá, 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 movimentando Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa, ó, pra te coqueirinho Vai rebolando, vai rebolando, é só um mal Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa, ó, pra te coqueirinho Vai rebolando, vai rebolando, é só um mal Música Sua graça e sua energia é a coisa mais linda pra ver surreal Quando é que tá nessa pura harmonia, crime e contagio eu não me sinto mal Não é espaço pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Desbarro no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá, movimentando, tá, 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 movimentando E ela tá, tá, movimentando, tá, 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 movimentando H.D. Camiflade Eu faço a rosa, ó, pra te coqueirinho Vai rebolando, vai rebolando, é só um mal Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa, ó, pra te coqueirinho Vai rebolando, vai rebolando, é só um mal Tchau, tchau.